oi oi gente tudo bom com vocês o vídeo de hoje é pra mostrar a nova coleção da colo trend aproxima um pouco hoje a gente tem ajudante vai ficar mais fácil essas são as cinco novas cores de efeito areia olhando assim gente a princípio não parece que tem nada tá vendo não tem grânulos nenhum mas quando a gente pinta vocês podem ver fica assim como se tivesse areia sabe ó eu já tinha visto alguns vídeo dele inclusive não gostei nos outros vídeos que vem aqui já tinha até feito pedido então eu fiquei com medo de quando chegasse não gostar muito mas depois que eu passei eu gostei gente porque nos vídeos que eu vi eu não sei se era a qualidade da imagem que foi mas ele ficou muito fosco não ficou com brilho e no meu tá vendo não fica nossa que ele brilhe mas fica bonito e aqui ele tá com duas de mão né só que não tá cobertura brilhante nem nada e fica assim ó desse jeito assim e quando passa cobertura brilhante ele fica melhor fica até mais bonito gente a variação na luz é por conta do 1 da iluminação então vamos começar essa é a primeira é laranja areia ó ele fica assim assim dá pra ver melhor essa é a cor real porque tá dando uma variação né por conta da iluminação mas essa é a cor real mesmo assim não ficou muito claro isso essa segunda cor é o azul areia é tudo a mesma coisa olhando assim não parece a deixa eu abrir para mostrar bom de ter ajudante aí só a gente olha assim a princípio acho que só se aproximar bem que a gente consegue ver alguma área assim ó tá vendo a minha câmera nem tá conseguindo captar minha câmera não é muito boa né mas a gente a gente olhando consegue ver um pouquinho assim bem pouca coisa e ele dura mais gente bem mais do que o esmalte normal é igual aqueles esmaltes com glitter né que é difícil para sair sabe e esse daqui é o vermelho areia gente ele não é vermelho ele é rosa se chama vermelho mas não é vermelho ele é um tom de rosa deixa eu ver tá desfocando tenta focar aí para mim agora eu fui tá vendo ele é rosinha assim nesse nessa nessa finalidade mesmo que às vezes não aparece mas é lindo o outro é esse aqui que é o cereja que ele tem um tom de uma apesar de ser cereja toda a mesma coisa eu fui abrir uma embalagem aí deu uma lata e lascou um pouquinho na ponta tá desfocando essa câmera só Jesus ela funciona bem quando ela quer ó é que se aproxima muito acho que desfoca não sei e por último dessa coleção o preto areia ó também é bem bonito diferente e achei assim que serve também para fazer detalhe né por exemplo fazer só uma francesinha assim mas eu gostei bastante achei bem bonito sim e acho que depois que passar a cobertura brilhante não vai ficar mais bonito é porque eu não tô com cobertura brilhante uma cobertura brilhante acabou e eu não tive como passar para mostrar vocês aí ficou assim mais cinco cores tá vendo bem bonito são cores chamativas sabe bem a cara do verão até o laranja como eu disse não sou muito fã de laranja não mas os últimos laranja que tem lançado tem gostado e vou mostrar também para vocês a comparação dos outros esmalte que eu fiquei de fazer no outro vídeo né mas um não estava aqui deixa eu tentar focar aqui para mostrar melhor ó é os dois azuis vou colocar aqui pela hora ó um é o onda azul que é da última coleção né que é a coleção o nome da coleção inclusive é onda azul e esse viagem de sonhos que é da ela foi assim que trocou a fórmula eles lançaram 12 cores novas e eu comprei foi acho que um dos primeiros vídeos mas eu vou deixar em cada que os vídeos tanto do que eu mostrei esse quanto que eu mostrei a coleção que vinha esse então esse aqui foi o primeiro e depois foi esse olhando assim ele até parece um pouco parece ser bem iguais mas tem uma diferença esse aqui é mais claro ó vou botar assim pra vocês terem noção de quem é quem e ó tem uma variação esse aqui é mais escuro essa é a diferença entre eles mas são bem bonitos então assim quem gosta de azul e das variações de azul pode comprar que vai ser bem legal mas quem não curte muito azul não pode ter um ou outro porque tá vendo e cada um tá com duas de mão né a outra coisa também importante quando você passa uma camada só de esmalte ele não fica assim bonito sabe ele fica eu vou tentar passar aqui ó eu vou tentar passar aqui ó por exemplo preto preto foi um que deu uma diferença gritante sabe vou passar aqui pra vocês verem como é que ele fica eu quero a argola aqui por fora e você focaliza aí cara porque senão não consegue mais ter tá bom tem nem palito aqui pra limpar nem nada ele fica assim ó brilhoso vocês vão ver conforme ele seca e é bem rápido gente a secagem dele se vão perceber isso ele não fica assim não ó ele fica diferente ele fica meio cinza sabe fosco ele não fica tão bonito quanto ele tá aqui agora assim tá vou esperar ele secar mais ou menos três quatro minutos mais ou menos não dá um papo voltei aqui gente pra mostrar já secou tá vendo ele fica meio acinzentado mas ó mesmo com uma camada ele ainda fica com um pouco de brilho tá vendo mas ele fica ele não fica tão bonito quanto com duas camadas a diferença eita acho que travou tenta focalizar aí pra não tá desfocado eita ó ó tá vendo agora deu pra ver bem então ele fica assim com cor de grafite sabe não fica bonito quando se passa duas camadas então foi isso meninas o vídeo de hoje pra mostrar essa coleção nova né da color trend fazer a comparação dos outros dois que na ocasião estava sem e eu vou deixar passando aqui no final do vídeo né os batons porque eu não consegui gravar eu mostrar o batom então eu tirei foto dos batons metálicos porque eu não assim não gostei muito dele na minha boca né vocês vão ver na foto eu achei que não ficou tão fiel quanto eu mostrei na mão vou deixar também linkado o vídeo aqui quando da caixa que chegou né e aí vou deixar passando pra vocês aí no final é a cor né no caso é o grafite e o dourado como ele ficou na boca mas aí eu vou usar eles como sombra né e agora pro carnaval até que vai dar pra usar bastante foi isso meninas obrigado por assistir beijão e até a próxima e aí